No conversa com o presidente dessa semana, Lula falou sobre o combate às desigualdades no país. O governo estuda lançar uma campanha sobre o tema. E além da viagem ao continente africano, outro tema do programa foi a ideia apresentada pelo presidente Lula de se criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Um balanço sobre a visita à África. Foi assim que o presidente começou o programa Conversa com o Presidente desta semana. Depois de participar da Cúpula dos BRICS na África do Sul e visitar Angola e São Tomé e Príncipe, Lula afirmou que trabalhar junto com o continente africano é uma obsessão. O Brasil pode, como já fizemos em Moçambique com a empresa de remédio, produzir antirretrovirais para combater a AIDS, porque a gente pode ajudar na educação, porque a gente pode ajudar na agricultura. Uma parte do continente africano que tem a savana, a savana africana é muito parecida com o cerrado brasileiro. Aquilo pode dar uma bomba de produção de alimento para o mundo inteiro, não só para o continente africano. Lula também destacou as medidas que reajustam o salário mínimo e amplia a isenção do imposto de renda, sancionadas nesta segunda-feira. O estado de bem-estar social que existe na Europa, o estado de bem-estar social que existe em outros países, é feito porque há uma contribuição equânime mais justa do pagamento do imposto de renda. Não é como aqui no Brasil, que quem paga mais é o mais pobre. Se a gente for comparar, se é proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto de renda do que o dono do banco. O presidente ainda falou sobre a criação de mais um ministério, o da pequena e média empresa. Segundo ele, os empregos com carteira assinada são fundamentais, mas é necessário dar condições para quem quer empreender. Está cheio de gente que está querendo ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do ministério da pequena e média empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. E reiterou que reduzir todos os tipos de desigualdades é compromisso de seu governo. Eu estou com muita disposição de começar uma campanha contra desigualdades. Ou seja, é preciso que a gente tenha a capacidade de indignar a sociedade contra desigualdades, porque não é uma desigualdade, não é desigualdade racial, é desigualdade de gênero, é desigualdade de salário, é desigualdade de estudo, é desigualdade na saúde, é desigualdade em quase tudo que você pegar. Você tem uma minoria que tem tudo e uma maioria que não tem nada, sempre assim. Também foram temas da entrevista a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a criação de uma moeda para transações comerciais entre os países dos BRICS, o grupo de países de mercado emergente. Eu propus a discussão de uma moeda de negócio entre nós, porque a gente não precisa ficar negociando com o dólar. A gente pode negociar nas moedas nossas mesmo. Não tem nenhum problema, nós temos que fazer. E aprovamos que os ministros da Fazenda vão discutir durante esse ano inteiro para ver se quando chegar no próximo encontro a gente consegue fazer com que seja aprovada uma moeda de referência para exportação. Os europeus criaram o euro, nós vamos criar alguma coisa. Ah, isso é contra o dólar. Não é contra o dólar, é a favor do Brasil. Não é contra o dólar, é a favor do Brasil.